Música E aí gente bonita do canal, tudo bem com vocês? Ó, tô aqui no condomínio, que eu venho de trás de casa E tô indo ali na minha vizinha Hoje é dia 21, feriado Tô indo na minha vizinha fazer unha Tô com esse casamento preso Porque eu passei óleo de coco, né? Agora são nove e meia da manhã 21 de abril Amanhã eu vou ser madrinha de casamento Então eu vou fazer minhas unhas, né? E vamos lá Hoje tá muito nublado O tempo tá chuvoso E aqui é o meu prédio Ali é o prédio da minha vizinha que faz minha unha Aqui é o condomínio, ó Que eu moro Segura na chave aqui Vamos lá, né? Eu quero fazer a unha Vamos ver se ela tem aquele esmalte É... Francesinha Nude Com filhetinho dourado Vamos ver se ela tem Se ela tiver um mesmo pra vocês Vamos ver se ela tem Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Acabei no cabelo Mas eu demorei, viu? Tá muito enrolado aqui É difícil de alisar a raiz Eu vou descer lá embaixo agora Pra jogar esse lixo Tomando uma água aqui Aí Vamos lá, né Porque Nossa Tá feio hoje aqui A preguiça tá querendo tomar conta Mas não vai tomar Deixa eu desligar aqui, deixa eu dar dor E vou lá Olha como ficou brilhoso no cabelo Ficou bem brilhoso Porque eu fiz a omectação Aí só que eu não fiz Destação, eu só fiz a omectação Hoje Tô levando lá embaixo Esse lixo, né Peraí Isso aqui é da pizza que a gente comeu ontem Que a minha prima veio em casa Ai Minhas pernas tá doendo Gente, sabe que eu acho Que o condomínio da Bruna Paula Parece o meu, quando eu vejo ela Saindo, olha aqui como parece Acho que é da mesma construtora Eu até quero perguntar pra ela Ai Levanta Olha aqui Eu gosto de morar aqui nesse condomínio E agora eu vou gravar duas tags Mais uns vídeos aí Duas tags que eu fui tagueada pela Anice Do canal Fala Anice A câmera já tá carregando Deve ter carregado Ah, e também quero indicar um canal pra vocês Olha que bagunça Bagunça aqui também Eu vou organizar É O canal da Fala Anice, né Que é o canal da menina que me Tagueou E tem A Fran Morelli Também tá voltando agora com os vídeos dela Visita o canal delas Vou deixar aqui no box de informações Eu tô ofegante assim Porque Nossa, eu subi a escada Não tô mentindo Acho que tô com problema Ah, tem que mandar um beijinho também Ai, peraí Deixa eu ver o nome Anotei aqui os nomes Que eu esqueço, viu gente É Um beijo Pra Thalita Martins Um beijo Thalita Continua assistindo meus vídeos E um beijo pra Jane também Pro filho dela Vitor de 9 anos Um beijo pra vocês dois Que me assistem Deixa eu pegar a câmera E começar a gravar os vídeos Senão não vai dar tempo Já é 5 horas da tarde Tô muito enrolada Daqui a pouco o Rafa chega de novo Porque ele já saiu Já voltou Já saiu de novo Tá voltando Ai E eu não gosto de gravar com ele em casa Ver que ele fica rindo de mim E não grava comigo Sabia, gente Vamos fazer uma hashtag Rafa grava com a Pamela Peraí, já volto Tô com outra roupa já Porque tava gravando o vídeo, né Então não pode ficar com a mesma roupa Não sei se todo mundo tem essa bobeira Mas sei lá Dá a impressão que é Sei lá Dá uma impressão ruim, né Ah, sei lá Mas eu gosto de trocar de blusa Pelo menos Pra parecer com outra blusa no vídeo, né Ai Agora Agora já são 5 e meia E eu nem comecei a passar roupa ainda E eu tenho chá de bebê 8 horas da noite Então Vou começar a passar essa roupa E depois eu volto Voltei Vou usar agora o negócio aqui Pra tirar o buço Acho que eu vou no banheiro Que é melhor Peraí Peraí Vou pegar a luz aqui Vamos ver Nem abri o negócio ainda Lacrado, ó Ai O cheiro É esquisito Não chega a ser fedido, não Passar Um pouco Aqui Vamos esperar agora, né 2 minutos Ai, arde Eu coloquei o óculos aqui Porque Enquanto foi Dando uns minutos aqui Eu aproveitei pra dar uma varrida na casa Pra começar, né A varrer Deixa eu ver se tá saindo Não é, ó O espelhinho O negócio é bom mesmo Saiu Saiu É bom mesmo Saiu tudo, ó E é baratinho Saiu Paguei Acho que 12 reais Tava numa promoção Lá na Avon É Eu acho que vou Terminar o vlog Por aqui Porque já tá escurecendo Deixa eu ver Eu vou mostrar pra vocês Olha ali É Agora Tipo assim Não tem mais sol, né Ai Fica difícil gravar Tem sol Gente Tô pensando em gravar o tour Aqui pelo apartamento O que vocês acham? Vocês vão gostar? Vocês vão clicar no joinha? Vocês vão me ajudar? Por quê? Tô muito triste Porque o YouTube Não tá divulgando meus vídeos, né Só o da Tupperware Que tá bombando Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Já vou Falar tchau aqui pra vocês Um beijo do tamanho do mundo E não somem Tchau 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 Tchau